Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia pra você que não dorme com o governo Bolsonaro. Suba em mais uma viagem do nosso ônibus solidário do Vozes Livres, videocast podcast realizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, junto da Rede Livres. Nós aqui buscamos reverberar as vozes que já gritam por outra economia possível e estamos sempre aqui debatendo economia solidária, agroecologia, enfim, formas de reorganizar a natureza, de reorganizar o trabalho, sem exploração, cooperativas, enfim, alternativas ao capitalismo. E hoje temos mais um papo muito bacana de mais um episódio com um convidado que a gente já conhece, que retorna por aqui pra esse nosso podcast. Antes de eu chamá-lo, eu peço você, solidária e solidária, pra dar aquela curtida, aquela compartilhada. Peça solidariamente pros seus amigos, pra sua família, dá uma curtida, compartilhar o canal e vir com a gente em mais uma viagem solidária, que hoje vai ter o nosso querido Egeu novamente, já esteve com a gente aqui, vai conversar de novo com a gente. Egeu, se apresenta novamente, pra quem já te conhece, mas como tá subindo os seguidores, né pessoal? A gente ouviu antes, então se apresenta aí, por favor. Bem-vindo de novo. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos vocês pelo convite, pra mim é um prazer e uma honra poder estar aqui dialogando com todos vocês e com todo mundo que nos ouve depois. Eu sou psicólogo, psicólogo social, fiz minha trajetória toda no cooperativismo, vamos dizer, e na sequência na economia solidária, discutindo trabalho, né? Na psicologia social, também pelo trabalho, a psicologia social do trabalho, e no percurso acadêmico, estudei cooperativas industriais, empresas recuperadas pelos trabalhadores, foi um pouco o meu percurso de mestrado, doutorado, e também trabalhei nessa área, trabalhei na agência de desenvolvimento solidário da CUT, na Secretaria Nacional de Formação da CUT também, nessa área, formação sindical voltada pra economia solidária e pro cooperativismo, fazendo a diferenciação entre as cooperativas de trabalho autênticas e aquelas fraudulentas, as famosas copergato. Então, fiz bastante esse trabalho e há alguns anos tô na docência como professor universitário, desde 2007, mas não perdi de vista essa perspectiva, né? Também fui cooperado, fui cooperado durante 10 anos da Verso, cooperativa de psicologia, a gente criou pra sair juntos da universidade, a gente fez isso, assim, teve essa história de sair juntos, sair coletivamente da universidade, foi muito bacana, foi uma inserção muito interessante, diferente no mundo do trabalho. Nós nos formamos em 99, colando grau em 2000, início de 2000, e a cooperativa, em 2000 a gente tentou constituir, tentou assim, a gente teve apoio da própria incubadora de cooperativas da USP pra constituição, nós e uma outra cooperativa à época, Integra. E a gente, então, se legaliza como cooperativa, se formaliza em 2001, aí a gente alugou uma casa perto do metrô Sumaré e a gente atuava com psicologia clínica e também com psicologia social. A gente fez formação pra prefeitura de São Paulo em economia solidária, a gente fez o primeiro levantamento de mapeamento de cooperativas e associações de reciclagem no município, a gente fez vários trabalhos aqui naquela época já com economia solidária, formação também pros secos, os centros de convivência cooperativa, pra assistência social, pra, na linha da economia solidária, a gente trabalhou bastante com isso, né, naquela época ali até 2005, 2006, e foi uma atuação bem interessante como cooperativa. Depois a gente ajudou, participamos do congresso de fundação da Unisol, fomos parte do congresso de fundação da Unisol, participamos também em alguns momentos por outros caminhos do concute, tivemos no concute em 2003, então foi uma atuação muito interessante como cooperativa. E também fui cooperado de outras, da Plural, que é uma cooperativa que atua até, inclusive atualmente também, no desenvolvimento rural, né, as questões de desenvolvimento rural, então, tenho essa participação aí pela economia solidária como pesquisador, mas também como cooperado durante algum tempo. Bacana, né, inclusive a economia solidária atuando em segmentos aí que muitos não imaginavam possíveis, né, a gente vê muito a questão da economia solidária, às vezes, em setores muito clássicos, né, às vezes, na questão da postura, na questão da coleta de materiais recicláveis, mas, né, na psicologia a gente não costuma ouvir muito, né, bacana, Gil, você trazer isso. Vou perguntar um pouco disso durante o nosso programa hoje, que, aliás, o tema central é a história da economia solidária, né. Então, para vocês que estão vindo por aí, desde o século XVII, uma forma hegemônica de organizar o trabalho se consolida, né, tô colocando ali como referência à Revolução Inglesa, é lógico que em 1492 os portugueses e espanhóis invadem a parada por aqui, mas podemos dizer que no século XVII, com a Revolução Burguesa, uma forma hegemônica de organizar o trabalho se coloca pelo mundo, né, a Revolução Industrial logo depois, depois a Revolução Francesa, então, aquela forma capitalista de organizar o trabalho supera todas as outras, né, se a gente for olhar para a Europa, supera o feudalismo, que tinha uma forma bem específica, mas aquilo ali virou a lei, né, Gil, e até hoje, para os nossos ouvintes ficarem pensando, o que, a única forma que se pensa muitas vezes de organizar o trabalho é essa forma, né, com o chefe, com o patrão, a salariada, mas tem outra forma possível, que é essa que a gente chama de economia solidária. Para alguns, uma questão meramente de organizar diferente o trabalho, para outras, uma questão mais sistêmica, né, outro mundo, outra economia possível, mas, enfim, todas as possibilidades estão dadas quando não é o capitalismo que nos rege. E neste momento que já me vem aquela voz, a voz da consciência solidária, com algumas datas muito importantes para a gente começar esse debate. Voz, diz para a gente aí um pouco das origens da economia solidária. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária é fruto do processo histórico impulsionado no primeiro Fórum Social Mundial, que reuniu 16 mil pessoas vindas de 117 países em janeiro de 2001. No ano seguinte, o GT brasileiro elaborou uma carta ao governo Lula intitulada Economia Solidária como Estratégia Política de Desenvolvimento. Aquele documento de interlocução com o futuro governo apresentava as diretrizes gerais da economia solidária e reivindicava a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Em junho de 2003, foi realizada a 3ª Plenária Brasileira de Economia Solidária, que mobilizou 17 estados e teve a participação de 900 pessoas de diversas partes do país. Foi nesse evento que foi criada de forma definitiva a denominação Fórum Brasileiro de Economia Solidária. A força mobilizadora da 3ª Plenária desencadeou a criação de fóruns estaduais e regionais, que puderam garantir, por sua vez, a realização do primeiro encontro nacional de empreendimento de economia solidária, com trabalhadoras e trabalhadores de todos os estados. Este encontro contou com a participação de um total de 2.500 pessoas e aconteceu em agosto de 2004. Muito bacana a nossa voz da Consciência Solidária trazendo esses marcos essenciais. Egeu, como você vê aí o nascimento da economia solidária? Se quiser também fazer conexões teóricas com o pensamento por trás da economia solidária, fala aí um pouco para a gente, a economia solidária é de terra Brasileis, é meidinho, onde? Como você vê esse nascimento dessa origem? Acho que falar das ideias é sempre falar das condições que possibilitam que as ideias apareçam. As ideias não surgem do nada, não estão penduradas em nenhuma nuvem. Elas estão sempre relacionadas com a realidade, elas fornecem chaves para a explicação da realidade, para a interpretação da realidade. Então, a concepção de economia solidária, para nós, é datada desse período realmente que a voz da Consciência nos trouxe. Mas a gente pode dizer que existem antecedentes em relação a isso que alimentaram esse momento. Como o movimento social anterior, não é, Geu? Exatamente. Ela vem de muito antes. E aí, claro, uma narrativa é sempre uma escolha de alguns parâmetros. A gente não tem uma narrativa absoluta da história, é sempre uma narrativa a partir de um determinado lugar. Então, você falou, por exemplo, da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, falou do feudalismo. Mas a gente, às vezes, tem que se perguntar assim, como as naus que vieram para a América foram construídas? Quem desenvolveu a tecnologia? Quem financiou? Como as grandes catedrais eram construídas? Como os vitrais de Florença eram feitos? Como os móveis? Em geral, existiu uma indústria. A indústria é um fenômeno que surge junto com a humanidade. As eras do desenvolvimento da humanidade, você pode falar pelas indústrias. A indústria de Clóvis, a indústria disso, a indústria daquilo. São os métodos de produção em certas épocas da história. Então, falar do trabalho coletivo e do trabalho humano é falar quase que da mesma coisa. O ser humano se desenvolveu enquanto tal trabalhando junto. A gente se tornou essa espécie que nós somos trabalhando junto na pesca, na indústria, na produção de ferramentas, na produção de barcos, na produção de tantas coisas. Então, é sempre uma certa perspectiva da história. Na Idade Média, a concepção que nós temos, que chegou até nós, que chega nos nossos livros de história e nas nossas aulas, é essa perspectiva de que parece que o mundo começou depois que acabou o feudalismo. Mas não, o mundo vem de muito antes, e a organização do trabalho vem de muito antes. Durante o período chamado de medieval na Europa, só para falar dessa perspectiva europeia... Eurocêntrica, no caso. De certa forma, eurocêntrica. Ali existiam as corporações de ofício, por exemplo. As corporações de ofício não são a forma... Não é nem o feudalismo, nem a forma capitalista que surge depois. Eles são o que era chamado lá de antigo regime. Algumas corporações de ofício tinham 300 anos, outras 500, algumas até mil anos tiveram de corporação de ofício. A corporação, por exemplo, de que seriam os modistas, ou os alfaiates, ou os sapateiros, ou os vidreiros. Eram corporações enormes que existiram, principalmente nas repúblicas italianas ali, mas se espalharam pela Europa com nomes diferentes. Na Alemanha eram as guildas, na França, na Espanha, na Itália eram corporações, tinham esse nome. Mas eram organizações de trabalhadores, só que muito hierárquicas. Então, era assim... Por exemplo, se a gente fala do vocabulário dessas corporações, a gente vai começar a identificar. Por exemplo, a pessoa entrava na corporação como aprendiz. Ela ia passando por vários setores como aprendiz. Às vezes ela pagava para trabalhar, às vezes ela recebia para trabalhar, dependendo da corporação, do poder que a corporação tivesse. Aí, em algum momento, que ela queria demonstrar que ela já sabia, que, portanto, ela podia ser admitida na corporação de ofício, ela fazia uma prova de admissão. E essa prova de admissão era a primeira obra que ela apresentava. E essa primeira obra era a obra-prima. A obra-prima é justamente essa prima obra, né? Essa primeira obra que apresentava para ser admitido na corporação. Então, podia ser fazer um terno, ou sei lá, uma roupa para a elite, para a corte. Podia ser fazer uma coluna em uma determinada catedral. Podia ser fazer um sapato ou fazer um vitral para uma igreja. Então, essas obras eram extraordinárias, as obras-primas, tanto que são lembradas com esse nome. Então, se você pegar todo o período do Renascimento, isso está muito forte, isso existiu durante séculos, essa organização. Aí a pessoa era admitida na corporação, ela virava um meio oficial ou um oficial, dependendo da estrutura. E ela ganhava a possibilidade de trabalhar como oficialmente, porque ela estava oficializada naquilo. Quando ela podia, já tinha um conhecimento, ela poderia se tornar mestre de ofício. Então, virava mestre de ofício. O mestre de ofício era aquele que podia abrir sua própria oficina e ter os seus próprios aprendizes. Entende por quê? Porque para ser aprendiz tinha que ser mestre. Então, essa estrutura de meio oficial, oficial, mestre, então era toda uma estrutura de trabalhadores. E tinha uma luta muito grande para que não se formassem muitos novos mestres do nada, né? Exato, porque ela era muito hierarquizada, mas, por exemplo, na Alemanha, as corporações de ofício mandavam delegados que compunham o grupo que coordenava a cidade, o Conselho de Administração das Cidades. Então, às vezes a gente fala do feudalismo, parece que a gente está falando de uma coisa super simples, sabe? Desse período histórico medieval não era, era muito complexo, tinha muita coisa. A Revolução Francesa, ela justamente destrói o ancião regime, destrói esse regime das corporações de ofício. Por quê? O que eles queriam? Eles queriam liberdade para empreender, liberdade para montar um negócio. Bastava ter dinheiro para ter um negócio, porque durante o período das corporações não bastava ter dinheiro, você tinha que ser mestre de ofício para poder abrir, porque tinha toda uma estrutura, tinha toda uma lei, tinha todo um Estado montado com base nas corporações de ofício. Então, isso tinha que ser destruído. Isso foi destruído na Revolução Francesa, principalmente, e depois a Revolução Industrial levou isso às últimas consequências. Mas é só preciso dizer que existia um sistema dos trabalhadores antes da Revolução Francesa. Esse sistema foi destruído. E, imediatamente após a abertura das primeiras fábricas modernas, os trabalhadores se reorganizam também. Se reorganizam para continuar lutando. Algumas daquelas corporações caíram na ilegalidade, algumas viraram sindicatos, outras se tornaram organizações políticas, às vezes disfarçadas de organizações religiosas. A palavra maçonaria significa pedreiros, maçom de pedreiros, a corporação dos pedreiros. A nossa amiga disse, interessante. A corporação dos pedreiros. Então, claro que é uma perspectiva europeia, mas é só para dizer que existia uma forma de organização do trabalho antes do capitalismo, que era industrial, que desenvolvia tecnologia, que desenvolvia pesquisa, que fez aqueles vitrais extraordinários das catedrais italianas e assim por diante. O mundo não começa na Revolução Industrial ou no fim do feudalismo. O mundo é mais antigo. Eu estou de acordo com essa leitura. Inclusive, eu meio que coloco a Revolução Inglesa porque, de fato, é quando a burguesia começa a se colocar como um projeto de Estado e de mundo, porque consegue fazer funcionar a Cama dos Comuns, começar a colocar políticas industriais, a forma salário ali se expande. É sempre arbitrário hoje. Mas olhando para cá, se você vê... A gente está falando de economia solidária. Eu entendo que a economia solidária é uma reação. É uma reação ao capitalismo grande como um movimento de reorganização do trabalho. Se a gente for ver aqui, quando chega aqui, os portugueses e espanhóis, eles reorganizam profundamente o trabalho, a atividade humana no trabalho. Os indígenas passam a trabalhar pela mita, pela encomenda. É um trabalho ultra subordinado, quase uma escravidão. Alguns tipificam como uma servidão, mas quase uma escravidão. E aí, houve processos de reação. Se a gente fosse colocar antecedentes, eu e a nossa voz da consciência que aqui está com a gente, a gente sempre referencia que a economia solidária tem antecedentes interessantes. Não sei se você concorda, até voltando para ti. Você vê como os quilombos, por exemplo, umas formas já antecedentes de economia solidária, que eram de reorganizar o trabalho de forma já alternativa ao capitalismo, dentro dessa loucura que é o capitalismo hoje. Hoje, a economia solidária é uma questão moderna, de reorganização moderna. Mas os quilombos já não eram formas de economia solidária antecedentes? Você acha que é meio anacrônico isso? É olhar com os olhos de hoje para um fenômeno de outro momento. Acho que tem esse deslocamento. Porque o trabalho coletivo para construir uma grande casa comum para uma aldeia, as aldeias geralmente têm casas comuns, é um trabalho coletivo. As pessoas pegam junto e fazem junto. É junto às mãos e vamos construir a casa. A gente pode dar o nome disso de economia solidária, mas o trabalho coletivo humano sempre existiu. Ele se organizou das mais diversas formas, na África, na América, na Europa, na Ásia. Ele se organizou de muitas formas, mas o trabalho humano coletivo está aí presente em todas essas maneiras. Quando a gente fala dos quilombos, ele já é fruto secundário, derivado de um processo colonial, de um processo já da mercadoria, já da globalização, já desse mundo capitalista, ou pelo menos mercantil, que vinha colonizar as Américas e trouxe os negros para cá, mas como trabalhadores escravizados para aquele momento. Quando há a possibilidade da fuga e da criação dos quilombos, e aí, pelo menos como eu entendo, há uma reorganização cultural a partir do que existia na América, das aldeias, na nossa terra Brasília, da cultura indígena, e do outro lado, o que veio de África, de cultura e de organização comunitária também. E aí ressurge uma coletividade humana com trabalho, com trabalho na agricultura, com trabalho na construção das casas, com trabalho na modificação do ambiente que está ao redor, todo mundo constrói isso. Então, eu acho que sim, é uma forma de resistência ancestral, num certo sentido, em relação ao momento atual, e que envolve muito trabalho coletivo. Eu não sei se dá para chamar de economia solidária, mas, por exemplo, é diferente. Os quilombolas estão por aí. É meio arbitrário, Egeo, mas, por exemplo, o próprio Paul Singer, ele olha para Rochdale, os pioneiros de Rochdale, como economia solidária, o que não deixa de ser um pouco arbitrário também, mas acho necessário usar como história isso. Acho que a gente pode dar um pulo daqui a pouco, botar os marcos de onde fica a economia solidária. Mas você também vê ali no cooperativismo nascente, do capitalismo industrial, marcos da economia solidária? Então, eu vejo como elementos que vão resultar nessa compreensão da economia solidária que vem depois. Mas, com certeza, o CERN está ali no movimento cooperativista, porque o movimento cooperativista é o que vai definir as ideias modernas a respeito do trabalho coletivo associado. É ali que vai se desenhar esse modelo que hoje a gente pode chamar de economia solidária. Então, eu acho que é interessante pegar esse marco, porque outras formas de organização coletiva existiram. E mesmo o trabalho no capitalismo é um trabalho coletivo. As pessoas trabalham coletivamente nas fábricas, nas empresas. A questão é que elas estão subordinadas. O trabalho, a forma assalariada subordina o trabalho das pessoas, mesmo o trabalho coletivo delas. É por isso que tem uma frase do Cícero que é difícil, às vezes, de entender, quando ele fala que a economia solidária reúne o princípio da socialização dos usos do trabalho, que é do capitalismo, com o princípio da unidade entre posse e uso dos meios de produção, que seria de uma produção pré-capitalista. Ele fala isso ali em 2002, eu acho. Eu tenho que pegar o livro aqui, mas ele está aqui no meu instante. Então, o que acontece? É difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, porque ele está falando que a socialização do uso dos meios de produção se deu sobre o capitalismo. E sim! Porque as vezes... O homem foi socializado, né? Ele saiu da comunidade e foi socializado. Exatamente. Então, a mercadoria, a força de trabalho, deu essa possibilidade de rapidamente as pessoas se organizarem num trabalho coletivo sob um comando central. Então, tem um autoritarismo na fábrica que torna tudo muito rápido e relativamente fácil de organizar. É diferente da economia solidária, que a democracia depende de negociação. Então, é muito mais lento. Por isso que eu não vejo, e aí também, às vezes, sou com outra ponta, eu não vejo a economia solidária como uma alternativa ao desemprego, porque é difícil, é demorado montar empreendimentos de economia solidária, justamente porque as pessoas precisam negociar. E porque você precisa de investimento para montar esses postos de trabalho. Então, no capitalismo, é muito mais fácil ter investimento, porque alguém assume a responsabilidade de pegar o crédito, por exemplo, ou porque ele tem... É, ele é centralizado. E é muito mais rápido para gerar os postos de trabalho, porque ele abre um processo seletivo e contrata os trabalhadores. Então, na economia solidária, isso é muito mais lento. Você vê a economia solidária, Gil, então, como uma... Naquela tradição socialista crítica da civilização industrial, então, ela não circunscreve com, digamos assim, os progressistas socialistas, que veem que a superação do sistema é desenvolvê-lo ao máximo, mas você vê, então, esses ritmos diferentes da economia solidária como um movimento também um pouco crítico da civilização industrial? Eu acho que sim, que tem um aspecto crítico, inclusive, a noção de progresso. A noção de progresso que está colocada, digamos, quase como que é o que a gente respira, o ar que a gente respira, né? Mas acho que voltando a esses marcos, e aí falando primeiro da Europa e depois do Brasil, a cooperativa lá de Rochdale, 1848, por aí, 46, Rochdale define os marcos desse trabalho associado moderno. Então, embora ele seja precursor à noção da economia solidária, de certa forma, está tudo lá. A ideia de que é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capitais. A ideia de que é aberto, de que, digamos, é uma sociedade aberta a quem quiser participar dela, as portas abertas estão colocadas lá. A ideia de que você é remunerado pelo seu trabalho, independentemente das cotas de capital que você tenha, e se não for pelo trabalho, é pelas operações que você fez com a cooperativa, se não for uma cooperativa de trabalho. Ou seja, que você... Esses princípios que têm a ver com equidade, com participação, com democracia, eles estão todos colocados ali naqueles princípios da cooperativa de Rochdale. A ideia de diversidade religiosa também? Sim, a ideia de que a cooperativa não deve ter uma participação política no sentido partidário, de tomar o partido de um ou de outro, tem uma certa neutralidade em relação a isso, mas não que ela não seja uma atuação política. Eles entendiam isso, tanto que fundo cooperativismo como atuação política, mas que ela deveria ser neutra em relação ao partido político ou à religião para permitir que todos pudessem ser sócios da cooperativa. Então, era nessa perspectiva que eles colocavam. Entende? Não no sentido de que ela não pudesse ter um posicionamento político. Ela pode ter um posicionamento político, ela não pode ser partidária para não... Até porque é um movimento tático muito claro. até tem discussões entre o Marx e o Bakunin sobre isso. O Marx fala nada de ateísmo aqui, porque ser ateu é se colocar, se posicionar. Se você for ateu, você vai expulsar, você vai afugentar os trabalhadores. A gente tem que ser neutro nesse sentido. Então, eu acho que foi um movimento tático também do cooperativismo, não é, Gil? Ou você aceita todo mundo, ou se você se posiciona, você afugenta alguns. Exatamente. E eles começaram por baixo, na base da pirâmide, com gente que era trabalhadora, mas estava em situação muito difícil naquele momento. Então, eles não começaram com os desempregados ou quem estava em uma situação ainda pior. Eram pessoas que estavam trabalhando, mas que estavam em uma situação de risco. E conseguiram se organizar pelo consumo. E depois foram para... A segunda coisa que eles organizaram foi as finanças, porque eles criaram dentro da cooperativa eles começaram a capitalizar, né? Então, eles abriram a cooperativa, a Roche Day, você tinha a possibilidade de entrar. Quando você entrava, você colocava um tanto de dinheiro. Esse dinheiro, ele era remunerado com uma taxa fixa. Então, de certa forma, é a intenção da poupança. Porque antes disso, as pessoas não tinham acesso a essa forma de investimento, ou a essa forma de guardar o dinheiro. Então, as cooperativas foram o primeiro lugar a tornar acessível as pessoas poderem guardar o dinheiro delas. As caixas de previdência são uma origem cooperativista, né? Da impossibilidade de se aposentar com os mecanismos de mercado. E aí surgiram as associações mutualistas. Então, toda a forma de... O que foi chamado por muitas décadas de economia social surgiu a partir dali. Que é justamente essas formas mutualistas. As caixas de previdência, as caixas de ajuda mútua, e várias dessas. E no Brasil isso também existia. No final do século XIX, tem várias caixas, que são espécies de fundos, inclusive utilizados pelos negros para comprar suas cartas de alforria. Isso faz parte da história do Brasil, isso faz parte da criação da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, de certa forma, é uma estatização de várias mutualistas que existiam no final do século XIX. Justamente tinham essa história, algumas delas. É muito interessante recuperar essa história do mutualismo no Brasil. Inclusive tinha um mês, a Lei Eloi-Pietá, em 1933. Disciplifica essa visão estatista. O Estado existe para justamente impulsionar essas alternativas que existem. Eu não sabia dessa origem da Caixa Econômica. Vários. O Brasil estatizou muita coisa que era economia social. Se você for recuperar o histórico do INSS e depois do SUS, por conta do Inantes, porque esteve junto durante muitas décadas, você vai ver que boa parte foi desse jeito. Porque tinha as caixas de aposentadoria e pensão que financiavam a saúde dos trabalhadores. Então, essa economia mutualista, essa economia social, está na base se você recuperar. Você vai ver que lá no governo Getúlio Vargas houve uma estatização das caixas de pensão. E foi criado os institutos de aposentadoria e pensão. Os institutos já passam a existir por força de lei. Já são Estado. Depois, isso vai ser centralizado, vai ser criado o INAMPES e assim por diante. Então, tem todo um processo. Mas isso era chamado de economia social. Digamos, era uma economia... E até o nome lá para fora é economia social e solidária, né, Gil? Em muitos lugares, sim. Então, quer dizer, o que significa isso? Significa que são agrupamentos de pessoas, que são sociedades de pessoas que se juntam com interesse e finalidade econômica, mas sem fins lucrativos. Tem uma finalidade econômica? Se aposentar. Tem uma finalidade econômica? Juntar o dinheiro, aplicar o dinheiro, ter uma poupança. Tem uma finalidade econômica, mas não tem uma finalidade lucrativa nessa atuação. Isso complica bastante o entendimento de algumas coisas, porque são sociedades de pessoas, são consideradas privadas. Então, vamos dizer, é livre iniciativa coletiva, entendido, de certa forma, como iniciativa privada. Mas ela é diferente daquela iniciativa privada do interesse lucrativo, da propriedade privada, porque aqui é propriedade social, propriedade coletiva. Então, é complicado, porque tem que colocar muitas coisas no meio do caminho. Muitas nuances, né? Muitas nuances aí, do interesse público e tal. Então, tem tudo isso, digamos, tudo isso são precedentes em relação à ideia da economia solidária. E algumas continuam bem fortes. O mutualismo é forte ainda. Se você pegar o marco atual, né? A gente está em maio de 2021. Em maio de 2021, as cooperativas de crédito têm mais agência, tem mais agência, posto de atendimento do que os bancos. Não sei se vocês viram que isso aconteceu agora. As cooperativas de crédito acabaram de passar os bancos privados em número de agências. Elas chegam aos municípios menores, né? Isso é muito interessante a gente entender, né? E porque fecharam os bancos, como o Bradesco e tal, fecharam muitas agências. E, recentemente, o Banco do Brasil também fechou muitas agências. Então, com isso, as cooperativas de crédito não só não fecharam, como expandiram nos últimos anos. Então, elas passaram os bancos. E, em termos do varejo, elas representam mais de 20% do volume de crédito. Do volume de crédito total, desculpa. Porque elas têm maioria no varejo. Elas têm 20% do volume de crédito total e têm maioria no varejo. Então, a gente está tendo uma mudança nesse perfil no Brasil. Territorialmente, são reações, né? Agora, a gente não chama isso de economia solidária, né, Guilherme? Entende? Então, a gente tem que ver, assim, isso é economia o quê? Isso é economia social, mutualista. Não é exatamente economia solidária, mas guarda bastante identidade com a economia solidária. Até porque, né? Aí é uma outra discussão que a gente tem que ter. Assim como eles simplificam e a gente critica, também não podemos simplificar, porque há muitas cooperativas de crédito também que não exatamente operam como solidárias, né? Exatamente. Esse é um grande ponto também que a gente tem que salientar. Mas, Gil, eu queria chamar a voz da Consciência Solidária aqui pra gente pra falar um pouco dos números da economia solidária no Brasil e aí a gente dá um salto pra explicar os marcos mais aí duros dela pra gente entender o movimento aqui no Brasil. Voz, diz pra gente quais são os números da economia solidária por aqui. O Brasil conta com mais de 20 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia, com um destaque para a agricultura familiar. Eles movimentam anualmente cerca de 12 bilhões de reais. É, Gil, dando esse salto aqui, amarram os laços aí, os pontos, pra gente entender a economia solidária no Brasil e discutir a realidade dela hoje, depois. Então, vamos pra economia solidária, porque ele estava falando de precursores, né? A economia solidária, pelo menos na narrativa que o Singer contava e conta em alguns textos dele, tem como origem os PACs, os projetos alternativos comunitários que eram o trabalho, a organização mais propositiva das comunidades eclesiais de base, das SEBs. Ou seja, de uma relação muito próxima com a Igreja Católica. Essa é uma das origens que ele conta. Não é a única, mas é uma das origens. Então, os PACs, eles se organizaram pelo país todo, um conjunto de experiências. E essas experiências, algumas continuam até hoje. Por exemplo, eu já falei num outro momento da APAEB. Mas qual é a relação? É o MOC, o Movimento de Organização Comunitária, em Feira de Santana. O MOC é um desses filhotes das SEBs, das Comunidades Eclesiais de Base. Mas, assim como eles, muitas ONGs e outras organizações por todo o país são originárias naquele momento, da década de 70 e 80, e vão para essa atuação na economia solidária. Por exemplo, com fundos rotativos, muitos fundos rotativos desse período. Alguns projetos de geração de trabalho e renda. Muitos também. E assim por diante. E o associativismo também muito forte naquele momento. Então, no Sul foi mais cooperativista. Deu origem a algumas experiências que são fortes hoje, como, por exemplo, a FECOVIM, que é super forte na economia solidária. É a referência geográfica aí, acho. A Cressol, que são as cooperativas de crédito com interação solidária. O sistema Cressol. E assim por diante. No Sul tem várias. No Nordeste, principalmente na Bahia, essa região cisaleira, a APAEB, o SICOB, que são as cooperativas de crédito de lá. Desculpa, a ASCOB. ASCOB, que são as cooperativas de crédito de lá. E algumas outras sistemas desses que acontecem em várias regiões do país. Aí, quando a gente chega em 2001 com o Fórum Social Mundial, como disse a Fórum da Consciência, essas pessoas se encontraram. Se encontraram. Mas antes disso, em 96, tem a criação das ITCPs, da rede de ITCPs, que são as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Depois tem, em 99, dois seminários internacionais da CUT que chamam essa discussão da economia solidária. Então, tem alguns precedentes que acontecem nesse período. Está acontecendo várias coisas e o nome Economia Solidária começa a ser utilizado. Tem uma história desse nome no Brasil também, mas também tem uma história fora do Brasil. Desse nome Economia Solidária. O Cid contava uma história também que tem a ver com o período que ele era secretário de planejamento aqui no município de São Paulo, na época do governo da Luiz Erundina, que junto com o Mercadante, eles teriam cunhado esse nome Economia Solidária naquele período. Mas então, em 2001, tem várias plenárias sobre a economia solidária no Fórum. Muita coisa já. Eu participei pela Agência de Desenvolvimento Solidário nesse momento no Fórum Social Mundial, mas já tinha gente no Base, da Cáritas, da Rede Unitrabalho, que era essa das incubadoras, Fundação Unitrabalho. E tudo isso foi organizando... Márias experiências já estavam ali. Organizando atividades no Fórum. Então, o Fórum 2001 tem isso, depois é constituído esse grupo de trabalho brasileiro da Economia Solidária, depois é constituído o Fórum Brasileiro de Economia Solidária em 2003, que é essa plenária que vai organizar o Fórum e a Carta de Princípios do Fórum, que é interessantíssima a Carta de Princípios do Fórum. Então, a gente pode dizer que ali surge a Economia Solidária como movimento social. Esse seria o marco, Gil, para você? Eu acho que esse é o marco, porque é um movimento popular, são os trabalhadores dizendo nós existimos enquanto Economia Solidária, nós criamos um Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Tudo o que existia antes é precursor, é cooperativismo alternativo, não é aquele cooperativismo que antigamente era oficial, porque era o que era legalizado antigamente, certo? Era um cooperativismo alternativo, eram formas outras de organização do trabalho, mas não tinham ainda esse nome de Economia Solidária, mas naquele momento, então, entre 2001 e 2003, isso é, digamos, gestado, e em 2003 nasce como Fórum Brasileiro de Economia Solidária, com uma Carta de Princípios do Fórum. Então, às vezes me perguntam assim, ah, mas se é um movimento de Economia Solidária, então quem é o sujeito desse movimento? Ué, os trabalhadores, é a classe trabalhadora que é o sujeito desse movimento. São os trabalhadores associados. Muito se vincula à ascensão do PT também, a questão da Ecosol, mas é uma relação de idas e vindas, né? Ôngelo, essa relação do governo PT no poder, junto com a ascensão da Economia Solidária. Comenta pra gente também essa relação de amor e ódio. Eu acho que tem a ver sim com o PT, mas tem muito mais a ver com a Caritas, e tem muito mais a ver com as comunidades eclesiais de base, do que propriamente com o PT, embora tenha entrado no PT. E outra coisa, era muito mais forte antes de virar governo, enquanto movimento social. Depois que vira governo, passa a ser forte do ponto de vista das políticas que vão se estruturar a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que tem vários marcos interessantes também. Porque tem os mapeamentos, o primeiro mapeamento da Economia Solidária, 2004, 2005. Fiz parte do GT, do primeiro mapeamento. E a gente não tem mais agora pelo desmonte. Não, não tem mais. O último mapeamento feito foi em 2017, e foi o IPEA que fez. E é muito bom esse mapeamento do IPEA. Porque começou ainda no governo da Dilma, e o IPEA seguiu isso adiante e fez o último mapeamento. Que era o CIS, que era o Sistema de Informações da Economia Solidária. Mas com o fim do governo, com o golpe, isso se desmanchou. Mas ainda tem esse mapeamento de 2017. Mas tem vários marcos. Tem marcos muito importantes das Senais, que são pouco conhecidos. Por exemplo, a Senais formou a inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, mas também a inspeção do trabalho, ela não diferenciava a cooperativa de trabalho, vamos dizer, autêntica, da fraudulenta. E eles conseguiram ensinar isso. E ela altera a inspeção? Ela fechava. A inspeção do trabalho mandava fechar as cooperativas de trabalho. Porque ela entendia como fraude. Ela via cooperativa de trabalho, ela entendia como fraude trabalhista. Porque é evidente mesmo, a maior parte das cooperativas de trabalho dos anos 90 eram fraude trabalhista. E no início dos anos 2000 também. Então, o que acontecia? Era assim, as pessoas preenchiam lá uma ficha, entravam para a cooperativa e ficavam esperando ser chamadas. E aí elas eram chamadas para trabalhar de porteiro num prédio, de faxineiro em algum lugar. Entendeu? Era uma forma de desregulamentar e de terceirizar o trabalho. Então, é certo também afirmar que essa legislação que já é antiga foi feita para as cooperativas. Então, mas é que a vida é bem complexa. Essa história começa por conta de uma inclusão que o MST pediu para fazer na legislação trabalhista, na CLT. Aí é um detalhe da história, Guilherme, mas assim, por quê? Porque foi um parágrafo que dizia que não tinha relação de vínculo empregatício entre o cooperado e o tomador do serviço da cooperativa. Isso foi o Greenhoud que levou essa questão e que conseguiram colocar isso na CLT. E isso gerou abertura para um monte de coopergato. Um monte de coopergato. Entende? Então, a vida é bem complexa. Então, teve essa questão, mas a Senais conseguiu desmanchar isso, porque ela disse assim, se tem intermediação de mão de obra, não é cooperativa. Se tem intermediação de mão de obra, é fraude. Se tem venda de força de trabalho, é fraude. A cooperativa é justamente a negação da mercadoria força de trabalho. Portanto, ela não vende mercadoria força de trabalho. O que a cooperativa de trabalho faz é vender produto ou serviço. Ela não vende mercadoria força de trabalho. Então, se a gente não no Carrefour e vê uma cooperativa com seus trabalhadores na caixa ali, no caixa, como a gente sempre vê, principalmente no final do ano, aquele monte terceirizado, isso não existe. Pelo menos no Brasil mais civilizado, não existiria. Não deveria existir, realmente. Como cooperativa, não. E, realmente, isso foi bastante... Foi feito um trabalho de fechar muitas, dezenas, talvez centenas, dessas cooperativas que existiam. Então, foi um marco. Isso foi um marco da Senais. A Senais conseguiu fazer isso. Outra coisa importantíssima, ainda no primeiro ano, em 2003, eles conseguiram uma portaria do INSS para que as cooperativas mudassem a forma de recolhimento dos cooperados. Então, em vez de ser o carnê individual, como se aquele trabalhador fosse autônomo, passou a contribuição, o recolhimento ser feito pela cooperativa. E aí, o recolhimento é coletivo. Ele é como... Aí, eles criaram uma categoria nova, que foi a do trabalhador autônomo coletivo. E que é exatamente a situação dos trabalhadores na economia solidária, porque eles são trabalhadores associados. Então, eles têm uma autonomia, mas essa autonomia é coletiva. Isso foi em 2003. E estabeleceu a forma que o INSS faz esse recolhimento dos 11% sobre o valor dos trabalhadores. Então, por exemplo, quando o meu filho nasceu, o Ernesto, a Cris era cooperada da Verso. E ela recebeu a licença maternidade porque a cooperativa fazia o recolhimento. Porque é trabalho formal na cooperativa, não é informal. É trabalho formal, regulado. Só que regulado pelo trabalho, pela relação societária. Depois, teve outras situações como essa em que a legislação, a lei das cooperativas de trabalho, a 12.690, 2012, também tem a ver com as SENAIS. Então, tem marcos. Agora, além disso, teve os programas. Então, teve apoio para fazer as feiras de economia solidária, apoio para fazer os bancos comunitários. Isso é ao lado da política de governo. Entende? Que isso aparece mais, que as pessoas sabem mais e identificam com o PT. Então, quando elas pensam em economia solidária, muitas vezes elas estão pensando nessas políticas que foram feitas pela Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas tem muitas outras coisas que também aconteceram. Foram avanços, houve avanços, houve muitas experiências que ganharam escala, eu acho, dentro desse momento de governos petistas do poder. Acho que a Justa Trama é uma delas, a Unifordia é muito clara ali, a relação, a importância de ter um governo progressista para poder se consolidar. Você deve, se você dá aula disso, sobre recuperação de fábricas, eu acho que aí foi um momento onde realmente você teve um salto, mas ainda acho que não existiu um governo de esquerda por aqui, pela América Latina, que de fato coloca a questão do geração de trabalho e renda em, pelo menos, parelha a geração do emprego e salário, né, Gil? Ainda não é uma política muito consolidada, tática, para enfrentar o capitalismo em última, pelo governo de esquerda. Você vê isso? Longe disso, longe disso. O Sebrae, por exemplo, era muito mais forte, mais rico, com muito mais dinheiro para fazer as suas atividades do que as senais. Entende? Quer dizer, só o Sebrae. Então, assim, aí você coloca o Sescop, é outro problema. Então, sistemas que, de fato, não levaram para a economia solidária. Por que a gente, por que a ideia do trabalho coletivo, que é a livre iniciativa também, coletiva dos trabalhadores, por que isso não está forte e não seria encampado, por exemplo, por uma política próxima ao Sebrae, por exemplo? Certo? Claro que teria que mudar o Sebrae, a forma como o Sebrae pensa algumas coisas. Mas, é isso, é difícil fazer essa disputa, mas talvez ela seja necessária. Por isso que o empreendedorismo é uma ideologia tão forte também. Mas, olha, teve perdas também durante o governo Lula. Eu acho que é importante dizer isso. Por exemplo, teve a mudança da lei das falências em 2005 e agora teve outra. Teve outra. Isso piorou a situação. Por quê? Porque ao criar a forma de recuperação extrajudicial, deixaram de fora os trabalhadores no processo de negociação. Então, digamos, aqueles que são os mais interessados em manter a fábrica funcionando, em manter seus postos de trabalho, foram deixados de fora do processo de negociação. Sendo que, em vários países, em governos social-democratas, que fossem, os trabalhadores conseguiram esse direito de participar desse processo de transição. Entende? de várias formas possíveis. Será que a Argentina teve mais sucesso que o Brasil nesse sentido? Só fala rapidinho porque eu tenho outro assunto ainda. Não, a Argentina conseguiu um caminho diferente, inusitado. Porque, assim, as cooperativas não são empreendimentos, não são associações de pessoas, sociedades civis, sem fins lucrativos. Então, por que a prefeitura não pode desapropriar o galpão lá com as máquinas, com tudo dentro e fazer a concessão para a cooperativa? Pode. Faz isso para clube, faz isso para a universidade. Por que não pode fazer isso para os trabalhadores, que são os principais interessados? Então, o que a Argentina fez foi um modelo diferente de ocupação. Os trabalhadores ocupam aquele parque industrial ou se recusam a sair de lá, como aconteceu no Brasil também, muito, se recusam a sair de lá, montam a sua cooperativa, porque aí separa, aquela empresa existia, uma empresa privada lá, agora existe outra coisa, que é a nossa cooperativa dos trabalhadores aqui, e consegue a concessão do terreno, das máquinas, dos equipamentos, geralmente pela prefeitura, pelo governo local que faz a desapropriação ou pelo governo federal que faz a desapropriação e passa para os trabalhadores. Mas não é que doa para os trabalhadores, é uma concessão. Tudo que os trabalhadores comprarem depois daquilo é deles e delas, mas o que estiver na concessão, eles vão ter que cuidar, eles são fiéis depositários disso, eles vão ter que cuidar do terreno, do patrimônio, do prédio, das instalações, das máquinas antigas, eles não podem vender nem fazer nada com esse patrimônio, esse patrimônio é da prefeitura, ou é de quem desapropriou, do governo que desapropriou. Então, eles conseguiram bastante, avançaram, porque eles pensaram num outro caminho que não foi o caminho que a gente fez. mas aqui, algumas experiências que aconteciam antes deixaram de acontecer porque a legislação de falência de 2005 facilitou demais para os credores, os credores se tornam, eles que organizam o processo de transição, mas não os credores, os trabalhadores, embora sejam credores prioritários, eles não têm a representação nesse processo. Então, quem assume? O banco. O banco assume e o banco faz essa transição. O endividamento estoura e fica muito mais difícil. Exatamente. Então, muito complicado esse processo. E poderia ter, a gente poderia ter uma lei, talvez parecida com a lei que existe no Quebec ou parecida com a lei que existe na França, a gente poderia ter uma lei voltada para isso. É possível apontar iniciativas aí que transcendam o Brasil mais macroeconômicas no sentido de realizarem uma escala grande de produtos, de serviços, de abranger mais pessoas, inclusive, de fazer serviços públicos também. Você vê aí pelo mundo formas de apontar, olha, tem outro modelo também que não é exatamente estatal, não é exatamente privado, mas público, comum, coletivo, aí de serviços e produtos maiores feitos por cooperativas e os trabalhadores associados, ou, Egeu? Bacana, Guilherme, acho bem legal essa questão. Acho que dá para dizer várias coisas, várias possibilidades. um exemplo nosso aqui, a gente tem, eu comentei das cooperativas de crédito, isso mostra, quer dizer, se as cooperativas de crédito tiverem 20% do total do recurso que está depositado, isso é um mundo de dinheiro, quer dizer, é claro que cabe politizar essa discussão e levar essa discussão, mas isso aí não é economia privada no sentido de fins lucrativos, já é outra coisa. E o Quebec é o lugar do Canadá que tem um sistema de cooperativas de crédito mais antigo, que é o sistema de jardins. E dentro desse sistema existia, desde os anos 30, 40, cooperativas de crédito que eram por categoria, igual existia, existe ainda no Brasil. Então, cooperativas de crédito dos bancários, dos metalúrgicos, dos químicos, dos servidores públicos e assim por diante. Aqui tem, no Brasil tem muitas dessas cooperativas de crédito que são assim. Mas aí, então, nos anos 70, encabeçado pela Confederação dos Sindicatos Nacionais do Quebec, Confederação Nacional dos Sindicatos do Quebec, eles juntaram, fizeram uma fusão dessas cooperativas todas de categoria e criaram, na década de 80, se não me engano, em 83, a Caixa de Economia Solidária do Quebec. E a Caixa de Economia Solidária do Quebec é ela que faz, digamos, ela que reúne as poupanças, então, de boa parte da classe trabalhadora do Quebec, ela que organiza o fundo de pensão que chama Batirante, que é o fundo de pensão relacionado à confederação dos sindicatos. Então, assim, a poupança de longo prazo, porque é o fundo de pensão, tem o depósito a visto, o depósito a prazo, os investimentos, que é o que você faz na cooperativa, e aí ela financia justamente a criação de empreendimentos dos trabalhadores, é o principal trabalho dela, ela financia a criação disso. É uma gestão compartilhada entre trabalhadores e Estado, é isso, Gil? Lá é uma gestão dos trabalhadores, dos trabalhadores, não é, nem tem o Estado. Aí tem o que teria de Estado aí, é outra coisa que existe lá, que é um banco muito parecido com o nosso BNDES, que chama Investissement Quebec, que esse sim tem uma linha de crédito voltada para a conversão das empresas, ou seja, para que os trabalhadores possam comprar as empresas em que eles trabalham. Ele tem uma linha voltada para isso, é como se o nosso BNDES tivesse lá uma linha voltada para os trabalhadores adquirirem as empresas onde eles trabalham. Aí é uma atuação estatal, mas a Caixa de Economia Solidária ela também financia, só que ela financia negócios novos dos trabalhadores que se juntam para montar cooperativas e outras modalidades também novas. Então é bem interessante. Se você for para outros países você vai ter outros exemplos interessantes. Na Espanha, ou melhor dizendo, no País Basco você tem o Mondragon que é todo um caso. O Mondragon também depende de uma cooperativa de crédito que é a Caixa Laboral. A Caixa Laboral é ela que coordena o sistema de Mondragon. Que é um conglomerado dos trabalhadores. Que é um conglomerado, são mais de 100 cooperativas industriais. E tem o Eroski que são as cooperativas de consumo e tudo isso é meio que encabeçado pela Caixa Laboral que também tem a posibilidade de economia. na País Basco, hoje eu vou. Totalmente. Ela atua em vários lugares, atua em vários países, mas a centralização disso se dá no País Basco, em Mondragon mesmo. Mas eu acho que tem várias experiências. na Argentina, além do Movimento Nacional de Fábricas Recuperadas, também tem uma situação que eu acho que é bom a gente pensar para o Brasil. Que é a situação de quando eles privatizaram tudo lá nos anos 90, eles quebraram. Por exemplo, a gente está falando agora do Eletrobras no Brasil. Eles privatizaram quebrando. Ou seja, o saneamento básico, por exemplo, eles não fizeram um pacotão, eles fizeram para o município. Então, os municípios como grandes, Córdoba, sei lá, Buenos Aires, tinham interesse, tinha interesse privado. Mas os municípios pequenos não tinham. Então, o que a população fez? Criou cooperativas a partir dos munícipes. Entende? Os próprios munícipes no município montaram a cooperativa de prestação de serviços de infraestrutura, de saneamento, de eletricidade, de telefone. Não, na Argentina. Na Argentina. tem muitas experiências nessa linha. E é significativo. Já no Uruguai, a experiência mais significativa do Uruguai é na área da moradia e da produção social do habitat urbano, que constrói os bairros da cidade. Então, é uma outra experiência. Então, se você for de país para país, você vai ver que tem potenciais e características diferentes nesses movimentos. No Brasil, talvez, olhando de fora, chame mais atenção, por exemplo, as nossas cooperativas de reciclagem. Porque a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos urbanos que garante que as cooperativas participam deles. Elas são integrantes, elas estão na lei como integrantes desse processo. É, se a gente enxergar isso como um serviço ambiental, com certeza é um serviço público que é prestado e torna o Brasil o maior reciclador, claro, muito pela precarização também, a falta de estrutura, mas o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. Isso é uma realidade, né, Gil? Rapaz, eu vou até aí lutar para a gente ter uma extensão desse programa aqui, porque muita gente boa, a gente já chegou aqui estourando mais uma vez. E Gil, eu queria te agradecer por ter vindo, eu queria pedir uma última fala aí. O que a gente tem, desafios da economia solidária, uma mensagem aí para os nossos solidários e solidárias que nos escutam, muito obrigado por mais essa presença. eu acho que o maior desafio, Guilherme, já falando e agradecendo também, é de como é que as pessoas enxergam a economia solidária, ela é afetada por isso também, né, então, por exemplo, agora que nós estamos vivendo um momento de crise, que as pessoas estão com fome, né, a gente está vivendo um momento super difícil, a gente precisa dizer, falar isso, né, como é que a gente fala de economia solidária quando as pessoas estão passando fome, mas ao mesmo tempo as pessoas lembram da economia solidária nesse momento, porque elas ficam buscando alternativa, é meio, um pouco pelo desespero de buscar alternativa num momento de crise, mas a economia solidária precisa dos momentos, ser lembrada também nos momentos que não são crise, porque a gente precisa construir as condições para que na próxima crise a gente seja forte e dê conta de avançar, é assim que o capitalismo que a gente vai conseguir, e o capitalismo, a cada 20 anos, a gente já deve ser a terceira crise como essa que eu vivo, entende, se a gente tivesse conseguido construir as bases para nessa crise ter força para atuar, a gente conseguiria ganhar um espaço enorme agora, mas a gente não está conseguindo porque a gente não fez esse trabalho anterior, né, em alguns lugares onde isso foi feito, por exemplo, no sul do país com o Cressol, com outros mecanismos, isso está muito melhor agora, agora, lembrar da economia solidária agora e querer que em 15 minutos a gente saia por aí criando empreendimento para garantir, não, porque criar posto de trabalho depende de investimento, de onde vai vir o dinheiro para fazer o investimento e criar essas possibilidades de trabalho, né, então é injusto com a economia solidária querer que ela resolva os problemas agora na crise, entende, é como assim, vem aí, dê um jeito nisso, não, não tem como, nós não vamos, nós vamos fazer mágica, então eu queria deixar, se pôr para deixar um recado de um desafio, é assim, a gente precisa construir legislação, mudar a forma de organização da economia solidária nos períodos de tranquilidade também, não pode lembrar dela só na crise, porque senão a gente não avança. Obrigado, Egeu, eu estou de acordo, por isso que esse programa existe, esse videocast, esse podcast, e é por isso que a gente pede para você, solidária e solidária, nos curtimos, compartilhar, obrigado por nos escutarem mais esse programa, então, faça o que o Egeu falou, construa a economia solidária, ouça o podcast, leia a revista Alternativa Solidárias, esteja com a gente, até a próxima, valeu Egeu, valeu equipe, até mais. Egeu, 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 o Egeu, o Egeu, Obrigado.